No segundo jogo da noite, a equipe CSA enfrentou a equipe Atlético-Madri e aos 9 minutos e 51 segundos do primeiro tempo, o atleta Genivaldo abre o placar a favor da equipe CSA e aos 14 minutos e 10 segundos, o atleta Carlos Batista marca o seu gol nessa partida a favor da equipe Atlético-Madri. Aos 24 minutos e 20 segundos do primeiro tempo, novamente o atleta Genivaldo marca um gol a favor da equipe CSA. Aos 24 minutos e 38 segundos, o atleta Thiago Maik marca mais um gol a favor da equipe CSA. Aos 25 minutos e 18 segundos do primeiro tempo, o atleta Edson José marca o seu gol nessa partida a favor da equipe CSA. Aos 11 minutos e 4 segundos do segundo tempo, o atleta José Ira Nilson marca o seu gol nessa partida a favor da equipe CSA. E aos 16 minutos e 30 segundos do segundo tempo, o atleta Raimundo Nonato marca a favor da equipe Atlético-Madri. Final de jogo, CSA 5, Atlético-Madri 2. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. Em primeiro lugar, quero agradecer a nossa equipe. É o primeiro ano que a gente participa do campeonato aqui. Eu acho que fica aqui de bom empenho, né? A vontade de todos os atletas. A gente enfrentou uma equipe bem organizada, né? Que joga... tem um coletivo muito bom, há bastante tempo que joga junto, então fica difícil você enfrentar uma equipe onde você tem um time desfalcado, né? Que foi o que aconteceu no nosso time. Mas o importante é o espírito esportivo, né? Que é o mais importante e a gente sai de cabeça erguida. A gente estava precisando dessa vitória, né? A gente já tinha comentado já da derrota de ontem. Mas graças a Deus hoje a gente saiu com a vitória. Jogamos com uma grande equipe aí, os meninos também estão de parabéns. A equipe da gente está de parabéns por estar classificada agora para a semifinal. E agora é só esperar os próximos jogos, ver quais são os confrontos. Para ver se a equipe vai seguir em frente ou não. Mas, no fim de Deus, a gente vai chegar lá no semifinal. O time muda alguma coisa aí no próximo jogo? Não, o time da gente não muda nada. Vai ser o mesmo ritmo, a mesma equipe. Até os meninos estão de parabéns pelo que foi mostrado hoje no campo. Espero que na próxima partida a gente mostre o mesmo futebol que mostrou hoje.